Abriu a porteira o Marco Antônio Maglioli no concreto do Terça Miranda Pega nele, pega nele Marco! Pega pra parar, pega pra parar! É pra parar! Bate palmas, grito ali, o senhor de palha Pega a galera da CR de Ribeiro! Rapaz, tá aí ó A maior estrela da CR da atualidade ó Ó como é que esses moços tem um elástico no corpo ó Ó como ele não desnivela o ombro ó Ele leva o corpo lá atrás da nuca Porque ele sabe que é aquilo que o Tony tá pedindo ó E ele vai apertando, ele busca mais ó Ele dá o braço e joga o corpo lá atrás ó Em cima da perna, ó como é que ele chuta Perfeito, uma aula de montaria ele deu agora E a recompensa vem chegando 90...